Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na NET e hoje eu vou estar passando para vocês 10 dicas que todo investidor deveria saber. Vamos lá, o objetivo de hoje eu vou falar 10 regras não, porque pediram aí nos comentários a Evelyn, playlist 10 regras, bom, gostaria de ver os vídeos das 10 regras, bom, tratar-se de regras, deixa eu tirar meu rosto aqui da frente, é muito complicado, porque cada pessoa tem sua jornada, cada pessoa tem a sua história, então eu dei uma mudada, em vez de fazer 10 regras, eu vou fazer 10 dicas que todo investidor ou trade precisa saber para lucrar no mercado financeiro, tá bom? Se você já gostou, fique comigo aí que você não vai se arrepender. Vamos lá, lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual força ou investimento, você pode perder dinheiro, não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo, quando a educação é muito estuda, é possível sim, viver no mercado financeiro, lembrando, isso não é nenhum conselho sobre investimento. Vamos lá, meus amigos, esse é um canal que tem 2 vídeos por dia no ano de 2021, um vídeo às 11 horas e outro às 18 horas, temos diversos playlists, como começar a investir, como conseguir uma renda extra para conseguir investir conosco, temos criptomoedas, temos diversas playlists para você estar se aperfeiçoando no mercado, tá bom? Então, independente do seu nível, se é iniciante, avançado ou médio, tem de tudo aqui nesse canal, e o que não tiver, eu vou fazer para te ajudar. Lembrando, a única coisa que eu peço em troca para você, se inscreve aí no canal, no botãozinho vermelho, eu prometo que eu não vou vender curso, não vou vender mensalidade para te mandar análise do mercado, não vou vender PDF, não vou vender robô, não vou vender nada. O meu único objetivo aqui é poder te ajudar, esse é o legado que eu quero deixar, tá bom? A única coisa que eu peço em troca é já se inscreva no canal. Meus amigos, como eu falei para vocês, esse aqui vai ser um vídeo rápido e simples, não tem muito o que falar não, vou falar a minha experiência para vocês, para vocês não errarem como eu já errei, tá bom? Porque ninguém está sabendo. Bom, primeira coisa de tudo é você ter um horário. Bom, para você que opera aí no mercado brasileiro, o que seria interessante? É o meu horário das 9 às 18, tá? Teoricamente, ou das 10 às 5, depende do que você vai estar operando. Por isso, escolha o horário que você vai estar operando. Não todo dia, cada dia um horário. Tem um horário que você começa a se acostumar com a liquidez do mercado. Se é Forex, que é 24 horas, opere todo dia o mesmo horário. Essa é o que eu costumo fazer determinados ativos. Há um número 2 aqui, é ter um ativo definido. É mini índice? É mini dólar? É ações? Quais ações eu vou trabalhar esse mês? Quais as moedas que eu vou estar trabalhando hoje? Então, defina. Esteja aí olhando o índice para ver o que está acontecendo. Veja os topos anteriores, os futuros, por onde passou. Criptomoedas? Veja aquela criptomoeda e invista. Invista com calma, mas veja o histórico. Veja na internet se tem alguma coisa. Veja a exchange, a corretora que você está usando. Se você não sabe o que é a exchange, tem vídeo no canal, tá bom? Esse aí é o tópico 2. Definiu o ativo. Não fique igual o barata tonta. Hoje eu vou fazer isso. Hoje é dólar, amanhã é euro, amanhã é índice, é mini índice, mini dólar. Eu, toda semana, eu sei. Eu vou operar USD, JBP, USD, Euro, GBP, USD, mini índice, tá bom? Na outra semana, mini dólar, Euro, USD, GBP, Euro, USD, JBP, tá? Tenha definidos ativos para você poder estar operando, tá bom? Com calma e paciência. Porque se você está sempre no mesmo ativo, não que o mercado vai se repetir, que o mercado é previsível, não. Mas você consegue, se começa, se acostumar com a velocidade, com os padrões daquele mercado. Você sabe que está em subida de tendência, depois você desce para uma hora, duas horas. Então tenha um ativo definido. Tópico 2. Tópico 3. Não utilizar 3G no celular, tá bom? Todas as vezes que eu utilizei a 3G, tanto para o mini índice, tanto para a Forex, se não for entradas longas, meu stop foi pego. Ou então, eu entrei e aí a minha posição, quando eu entrei, já pegou rápido o gain também. Mas isso é ruim. Então, tenha o Wi-Fi, se você usa só o celular. No 3G, dificilmente você vai no day trade de lucro. Por quê? Há um atraso do que está acontecendo na tela, do que o que realmente está acontecendo no mercado. Quando você faz a entrada, tanto você ganha, como você perde mais rápido. Então, tenha sempre um Wi-Fi, se possível. Eu não utilizo mais 3G para operar, tá bom? Então, o tópico 4, tá? Foco e ambiente. O que é o foco? No desafio dobrando a banca lá, não sei qual que é o vídeo agora, que eu estava operando do carro, que eu fui levar minha irmã no médico. Então, meu foco estava manobrando o carro, dando um ré, indo para frente, para trás. Eu não estava com foco. Pegou o stop. O ambiente, tenha um ambiente preparado, um ambiente calmo, escuta aquela musiquinha que você gosta. Ambiente limpo, arejado, com silêncio. Ou você bota a musica ou no rock pauleira, do jeito que você gosta. Mas tenha um ambiente que você esteja só você e a tela, para você fazer as entradas consciente. Ou você fez o estudo lá do mercado, analisou com calma as moedas, os ativos. Aí você faz a entrada com calma e acompanhe. Não se desespere. Com foco em um ambiente agradável, você vai ter sucesso. Não usar o stop loss. Isso é perigoso. No desafio, teve uma operação lá, desafio dobrando a banca. Se você não quiser, veja aí. Tem a playlist que eu não usei o stop e voltou muito. A operação, a corretora, fechou no autocontrole. A genial que a gente está usando. Tem lá um controle que ele faz um auto stop da sua conta. Outra coisa. Por que eu vou falar do... Deixa eu já mudar aqui a ordem. Não usar o stop loss, ele é difícil. Por quê? Quando... Se você tem uma corretora ainda que tem esse sistema, você vai ser estopado pela corretora. Agora, caso não tenha, dependendo do tamanho da sua banca, você vai ficar negativo muito. Muito negativo. Ou pode ser tarde ou você vai fechar a sua conta. Então, use o stop loss. Se não for cumprido, se não for curto, use cumprido. Mas tenha lá como backup se sua corretora não tem o stop loss lá automático. Quantidade de contrato. Por exemplo, no meu caso, gerenciamento de risco, operar mais de uma conta. Então, quantidade número 6 e número 9, eu vou falar junto. Como eu opero em duas, três contas diferentes, o que acontece? Eu estou acostumado com uma quantidade de contrato. Agora, no desafio do obrando a banca, eu estou diminuindo para a gente conseguir ver quanto a gente precisa de dinheiro. Certo? Então, eu estou acostumado lá com 5, 4, contrato 3, já começar com essa quantidade. Não, eu sei que não é muito. Começo com 5, 4, 3, às vezes 10. Mas, e quando eu mudo para a nossa conta lá da corretora, que eu fiz uma segunda conta, para a gente poder estar fazendo desafio, para a gente poder estar analisando com calma. Às vezes, eu esqueço de trocar a quantidade. Então, eu tenho uma banca pequena operando como se eu estivesse com a outra banca grande. Que não cabe falar os valores agora. Mas, falta de atenção de conferir a quantidade de contratos lá embaixo. Porque eu operei mais cedo com a outra, que é a minha profissional, que eu ganho dinheiro. Como vocês sabem, eu não vendo curso para vocês. Eu estou aqui vivo do mercado, estou para te ajudar. Então, quantidade do valor. Outra coisa, já a regra 7. E aí, já matando aqui a 9, antes da 7, é o quê? Operar mais de uma conta. Esse que é o perigo. Você está acostumado com uma quantidade, com um valor lá na conta. Ou está acostumado com um dólar, 400 dólares, 500 dólares. Aí, você vai para a do Brasil, que tem 10, 20, 15 mil reais. Aí, você, pô, eu posso fazer entrada pequena? Ou 0,01 de Forex, lá no mini índice, é de 1 em 1. Então, preste atenção se opera mais de uma conta. Valor de taxas, tá? As taxas, emolumentos, quanto você paga. Isso aí, quando você tem uma banca pequena, é importante você saber quanto você paga para você gerenciar o seu risco. A gente já vai falar para frente. Para você saber onde é o seu objetivo. Então, saiba todas as taxas que você paga. Tem vídeo aí no canal, procure, que eu também não lembro. Mas, tem alguns canais, tem alguns vídeos que eu já falo. Emolumentos lá da taxa de corretagem, da nota fiscal lá da BMF. É isso? E aí, eu abro o site da corretora. Veja esse vídeo aí com calma. Eu explico o que é emolumentos com calma para vocês. Esse é o nome do vídeo. Outra coisa que ajuda, que erra muito aí, autoconfiança. Você teve uma vitória, acertou dois, acertou três. Aí, você está operando pequenininho lá, dois, três contratos. Agora, eu vou arrebentar. Bota dez contratos e toma o stop. Autoconfiança. É melhor você ter consistência de grão em grão, tijolo em tijolo, do que estourar. Ninguém vai ficar milionário em uma entrada no mercado, meus amigos. Se você viu isso em algum lugar, você vai ganhar vinte mil, você vai ganhar trinta mil, cinquenta mil. Olha aqui meu carro, não é assim, tá? As pessoas que estão mostrando isso para você já estão no mercado há muito tempo e tem uma banca gigante, tá? Que se perder mil reais, cinco mil reais, não é nada. Preste atenção, tá? Operar mais de uma conta, eu já falei, autoconfiança, gerenciamento de risco, tá? Eu falei dez, já tem um gerenciamento de risco. Eu vou fazer um vídeo atualizado. Tem um vídeo antigo aí da playlist de operar Forex, do gerenciamento de risco, que é o quê? Saber quanto você tem. Eu faço mais ou menos isso no desafio do Brana Banca. Quanto a gente tem lá em caixa? Quanto a gente vai alcançar no mês? Quanto a gente precisa alcançar por dia? Quanto eu vou pagar de taxa? Quanto eu estou disposto a sofrer de risco? Isso é gerenciamento de risco. Você precisa pôr no papel, se você não sabe, ou no Excel, tá bom? Mas se você não sabe, fica no canal. Em breve vai ter um vídeo aí atualizado, gerenciamento de risco. Já tem o antigo lá na lista de Forex, tá? Veja essa playlist, você está operando Forex. Lá eu ensino quase tudo sobre Forex, tá? E o bônus, que é o item 11, é pré-operação. O que é isso, Matheus? Está doidão? Não. Pré-operação é você entrar lá no Investing, ver as notícias lá do MetaTrade, que eu já ensinei como que vir, ver o que está acontecendo no mundo naquele ativo. Então, por exemplo, se a moeda é euro-dólar, USD-euro, o que você tem que saber? Mercado dos Estados Unidos e mercado da Europa. O que está acontecendo? O que está acontecendo lá? O que aconteceu mundialmente? Então, tudo que afeta aquelas moedas, você precisa saber. Ou, por exemplo, se é uma ação de informática, ele está sabendo que o mundo está sem internet. Então, você precisa saber que aquela ação vai cair. Então, você precisa estar esperto. Tá bom? Mini índice. Então, estamos sabendo que a vacina está tendo recorde. Estamos sabendo que mudou o ministro, vai cair. Então, contratou mais vacina, vai subir. Então, você precisa saber o que está acontecendo, onde você está operando. Tá bom, meus amigos? São essas as 10 dicas que eu tinha para falar para vocês. É mais a experiência do que eu já aprendi nesses anos. Não é muito. Definitivo 18, 19, 20, 21. 3 anos full time no mercado. Mas desde 2013, eu já venho namorando essa profissão. E aí, desde 3 anos full time. Então, isso que eu aprendi, que eu estou passando para vocês. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado aí. Até a jornada de mil milhas, começa com um pequeno passo. Então, vai devagar. Dê um passo. Analise. Aprenda. Estude. Não tenha vergonha de perguntar. Eu estou aqui. Eu respondo todo mundo. Tá? Se alguém tirar sarro dos comentários, eu denuncio o comentário. E eu removo. Não tenho dó, não estou aqui para vender, nem para enganar ninguém. Não preciso ficar mostrando positivo, nada. Então, eu estou aqui para te ajudar. Conte comigo. Então, para você ter o sucesso, é um primeiro passo. Devagar, estudando, aos poucos. Tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo. Caso você tenha algum comentário ou sugestão, faça aí como a Evelyn e o Ricardo. Que comentário que surgiu esse vídeo. Então, eu preciso que você comente por quê. Eu vou fazer um vídeo para poder te ajudar. Segundo, a sua dúvida é dúvida de outro. Terceiro, você ajuda o meu canal a ser recomendado. Então, comente nos meus vídeos por gentileza. Tá bom? Temos o link do grupo do Telegram, que eu mando aí quando é lançado os vídeos. Faço pesquisa, aviso quando vai ter live. Tudo isso. Se inscreva aí no canal. E não se esqueça que juntos somos melhor e que nem tudo é dinheiro. Muito obrigado e até a próxima.